Olá meu povo aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus para que Deus nos fortaleça sempre pessoal e hoje pessoal eu tô com uma super dica aí para você hoje o vídeo é rápido gente nós vamos estar mostrando aqui a vocês um pé de pimenta aí vamos estar efetuando um plantio num vaso é que minha esposa adquiriu ela foi fazer um comprar uns vasos para mim chegou lá ela viu essa muda de pimenta aqui dedo de moça eu quero estar mostrando a vocês o que ela trouxe para mim me deixou muito feliz nós vamos estar efetuando esse plantio num vaso queria estar compartilhando com vocês essa belíssima planta aqui ó gente como vocês podem ver é vocês estão vendo é muito grande gente olha só tá pimenta aqui esse é uma pimenta é a a vendedora lá disse que é uma pimenta é dedo de moça eu não conheço porém ela é muito grande gente planta dedo de moça pimenta que eu conheço dedo de moça ela é bem menor essa é uma pimenta bastante grandona parece quase um pimentão tá vendo coisa mais mais bonita que está o vaso ela trouxe para mim essa planta eu adorei gostei muito é gente e vocês sabem que eu tô no youtube gente faz dez meses vem aqui agradecer porque nosso canal aí tá completando cinco mil inscritos falta eu acho que cinco inscritos para completar cinco mil inscritos e gente é o que eu quero dizer a vocês gente é que eu não tô no youtube né por dia gente que se eu fosse depender de dinheiro para estar no youtube eu já tava passando fome eu faço o que eu faço porque eu gosto eu gosto de ajudar as pessoas eu gosto de isso é minha vida eu vou fazer isso para sempre tá entendendo até eu morrer eu vou cuidar das plantas porque eu nasci para isso gente então eu tô no youtube porque eu gosto de plantar cultivar tá entendendo é só por isso quero deixar bem claro a vocês que o nosso papel aqui é só trazer a trânsito aí como é que eu posso dizer assim só queria mostrar a vocês um conteúdo bom original sem nenhum interesse entendendo o que eu quero dizer é isso que eu não tenho interesse de nada fico muito feliz que todos vocês aí se inscrever no meu canal que deus abc cada uma da vida de vocês muito obrigado muito feliz por isso é e o nosso papel aqui é só ensinar e a plantar então chega de enrolação gente é mas antes desse vídeo começar eu vou te pedir para ter se inscrever no canal compartilhar com suas amizades e deixar a tua curtida gente é como vocês podem ver vocês viram essa maravilha aqui é eu vou transplantar ela gente pra um vaso ali vou mostrar como é que vai ficar ela dentro de carro vou deixar essa maravilha aqui dentro de casa é eu estou com outro vídeo ali ensinando a plantar a pimenta através da da semente mas não é esse vídeo não então gente é eu vou fazer o plantio aqui agora dessa maravilha e aí eu chego para mostrar a vocês o resultado final voltando aqui gente é como vocês podem ver eu estou aqui já o vaso que nós vamos transplantar essa muda nós vamos botar aqui se você ver essa terra também adubada só devia ser da para você já ver é aqui tem um terra vegetal torta de mamona a farinha de osso tem várias outras coisas aí que vai deixar bastante sua planta a leve essa essa pimenteira a gente tem uma pimenteira bastante é como é que eu posso dizer atraente gente porque é a gente está acostumado a plantar pimentão e pimenta sempre daqueles bicho que deixa as folhas toda fiosinha como você pode ver essa muda também conservado e hidratada essa muda gente ela não foi muito caro ela custou foi nove reais e eu gostei muito dela e nós vamos hoje aí tá transportando ela para dar muito mais outras pimenta para nós vamos botar aqui é nesse vaso e depois nós vamos botar naquele vaso que nós fizemos com a telha vou estar fazendo esse processo tudo aqui agora vou estar fazendo esse processo tudo aqui agora daqui a pouco chego para mostrar a vocês o resultado final para nós finalizamos esse vídeo voltando aqui gente vocês podem ver fizemos já o transplante essa muda de pimenta e nós botamos naquele vaso que nós fizemos com a telha esse vaso aqui é excelente para você plantar frutífera dá muito certo é muito grande assim como vocês podem ver eu botei um tijolo lá embaixo e botei o vaso da pimenta em cima porque porque aqui é muito cabe muita terra e essa essa muda de pimenta não vai precisar disso tudo de terra tá entendendo então botei ele nesse vaso aqui embaixo tem um tijolo deixar ele na altura que tá aí como vocês estão vendo e aí o vídeo foi isso aí espero que vocês tenham gostado se tiver gostado você já sabe dá um joinha vou ficando por aqui fiquem com Deus e tchau tchau